O primeiro evento que o patentes ficará bom, muito bom, muito bem Na beira doi, na beira doi, na beira doi Na beira doi, na palaya Na bala doi, na bala doi, na cala doi Na bala doi, na bala doi, na bala doi Na bala doi, na bela doi, na cartão Na base doCo R�, na bala doi, na bana doi No final, galera, na túmara E sai do mar, e sai do local O quarto mar é possível canso No local Quê, quê!